Oi gente, tudo bem com vocês? Vou mostrar como eu faço esse frango assado com batata na airfryer. Então aqui gente, é final de mês, então o que eu tenho aqui, tem uma asinha de frango e tem uma coxa de frango e uma sobrecoxa de frango que está aqui também. Então vamos lá para o tempero. Então aqui eu estou colocando um limão, para essa quantidade de frango eu coloquei um limão, tá bom? Então, coloquei também esse temperinho aqui, que é alho, né? Que é alho pronto, daqueles que a gente compra no mercado. Coloquei também os meus temperinhos aqui desidratados, que é o chimichurri. Coloquei também um pouquinho de limão pepper, que combina com frango. Coloquei um pouco de colorau, né? Para dar uma cor para o frango. E coloquei mostarda, gente. Uma colher de mostarda pode ter certeza que vai ficar delicioso o seu frango. É um café gostoso, igual o frango de restaurante, tá? Coloquei a maionese também, que não pode faltar, né gente? A maionese no frango. Se você não experimentou, experimente, porque fica simplesmente uma delícia. E agora eu vou descascar as batatas, né? Estou usando duas batatas, da forma que eu vou cortar, até que vai render bastante, tá bom? Então aqui é duas batatas grandes. O ideal é que essas batatas não sejam cortadas dos tamanhos muito grandes. Senão o airfryer não dá conta de assar no tempo do frango. E aqui ó, já tá aqui tudo misturado, batatas e o frango. Como vocês podem ver, eu misturei tudo. O ideal é que você deixe na geladeira pelo menos 30 minutos. Que é pra pegar bem o sabor, né? Dos temperos no frango. E depois é só colocar na airfryer. E deixa eu falar pra você que quer trabalhar, fazendo aquela comidinha caseira super caprichada. Ou pra você que quer aprender a cozinhar do zero. Vou deixar aqui abaixo o treinamento comida caseira. Vai tá aqui no primeiro comentário, né? O link do treinamento. E eu convido vocês também a me seguirem no Instagram. Lá é claudia__receita. E sempre que possível, eu estou lá diariamente. Já coloquei aqui ó, todo o frango, tá? Arrumadinho aqui no airfryer. Joguei um pouco de azeite, que é pra não ficar ressecado. E agora, gente, é só ligar a airfryer. Eu liguei por 15 minutos. Essa parte de baixo, 15 minutos. E essa aqui de cima eu deixei em 200 graus. Se passou 15 minutos e o nosso frango tá assim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou virar ele. E vou também trocar a posição das batatas. Que é pra elas assarem por completo. E aí, eu vou repetir esse processo pelo menos umas 4 vezes. Até ficar bem assado o frango e a batata. A gente sabe que o frango, ele tem que tá bem assadinho, né? E ele tem que tá também, ficar bem sequinho. E a gente ter certeza que ele está bem cozidinho por dentro. E então, eu repeti esse processo pra assar durante 4 vezes. E o frango ficou assim, gente. Olha, ficou simplesmente uma delícia. Aprovadíssimo. E como eu falei, as batatas, elas devem ser cortadas um pouco menor, tá bom? Que é pra dar certinho o tempo de assado, né? O tempo que vai assar o frango também. E ficou assim, gente. Olha, comidinha do final do mês, pouco frango. Completei com a batata, mas ficou simplesmente uma delícia. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.